Música I wanna run away I wanna run away Anywhere else in this city I wanna run away Hey gente do meu canal, sejam bem vindo a mais um video E hoje eu estou aqui no Murder Mr. Dias E já vai começar uma partida Que Eu ia gravar com um amigo meu Mas não vai dar tempo Então fica um salve Para o Giovanni E bora lá Inocente como sempre Claro né Original Original ser inocente Né gente Então espero que o áudio esteja bom Porque eu não sou dessas E ficar berrando Galera 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 Não falo nada Eu só sei que eu vi Eu vi gente Eu vi Isso foi Não gente Depois dessa eu até estou Pasmo Olha gente Essas facas Que eu ganhei Olha é Nectar o nome dela E ela é rara Sério gente É muito top Tu ia roubar minha moeda Né Que eu vi Vou ficar nessa salinha aqui Gente Eu estou com muito medo Muito medo Aquela menina Não Sério Tipo Ai meu Deus Meu Deus Gente Vocês viram Vocês viram Vocês viram Vocês viram Vocês viram Ai gente Eu vou ficar Eu estou mal Vocês viram Meu Deus Olha gente Eu troquei de visual novamente Estou aqui com a minha skin Linda e maravilhosa De leg preta Eu estava com leg rosa Que eu sou dessas gente E se você gosta de murder Deixa o seu like Que é um jogo Que eu sou viciada Ai cara Não me assusta Véi Tô 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 Tomar até meu Meu cheque Meu cheque Tá Parem Bora Bora Ai gente Bora que bora Bora que bora Bora que bora Se aventurar Que medo Gente, eu tô com muito medo De um murder Ou a murder Aparecer aqui E acontecer isso Morri Morri, gente Então vamos esperar a próxima partida E eu já volto com vocês Gente Começou mais uma partida aqui E olha, este mapa é novo Sim, eu já conheço ele Mas só pra avisar vocês É aquele mapa do hospital lá Olha que lindo, tá gente Sai menina Sai, olha Tô de olho, tô de olho E esse mapa Tem os vários esconderijos E tem gente Bugada Vocês viram? É o cara bolado É o cara bolado Que medo Vamos pegar aqui as moedinhas Pra gente morrer feliz Sim, morrer feliz Cara Ai, socorro gente Isso aqui é muito Muito Dá um des... Dá um des... Cara Véi, eu tô com medo De ele desbugar Daqui Porque vocês viram Ele tá bugado Ali no teto Mas se ele desbugar Ferrou Ferrou definitivamente Pra nós Porque nós somos inocentes Eu esqueci de falar isso Gente Eu sou inocente Eu só tenho Meu sorvete Meu querido Velho E velho Sorvete Eu vou pro banheiro Dos meninos Aqui Ver se não tem Umas moedas Tem Tem Bonadinhas Bonadinhas Então Vamos que vamos Galera Eu tô com Bora 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 Que eu sou Vida Louca Olha Uai O que que Aconteceu Ok Será que O xerife Matou Boa Guest O guest Matou ele Gente Então Bora pra última Partida Então Bora lá Aquele momento Gente Que vocês Param pra Refletir Sobre esta Menina Aqui Ou este Menino Então O que você É Não sei Só sei que vai começar A partida Aqui Então A gente Inocente Inocente É tão ruim Que eu vou até Pra esconder Ó gente Aqui ó Vindo aqui Tem um buraco Pra quem não sabe E dentro Esse buraco Tem essa TV E dá de entrar Nessa TV Se vocês não sabem Fica a dica E se você gostou Dessa dica Deixa seu like E gente Eu descobri uma coisa Muito interessante Eu tenho Um hater Gente Gente eu tô Ficando famosa Eu tenho Hater Isso é um orgulho De dar Deslike Todos os meus Vídeos É demais Saber que eu tenho Um hater É tipo É tipo Que acabou A partida Ok Gente eu não sei O que aconteceu Mas acho que o Mulder morreu É Definitivamente Vamos esperar Última partida Talvez Então bora lá Vai começar Aqui Galeras Eu sou Inocente Gente Gente Olha Só porque eu tô Sendo inocente Eu vou Fazer mais uma partida Talvez Depois dessa Então Vamos que vamos Ah Dá tiro Carinha Sai Olha Não sei nem Mais pra onde Aqui é um lugar Ruim Que não deve ficar Eu tenho Favor desse mapa Porque ele é Muito apertado Galera Eu me sinto Sei lá Muito sei lá O bom Que ele tem Muita moedinha Por aqui Epa Parece que alguém Tem uma gun Vamos se apresentar Galera Eu não vou andar Com isso aqui na mão Não Porque senão Vai dar Muita Mas muita Muita Merda Eu estou Com muito Muito Medo Caraca Gente Socorre Boa G G Galera Uhul Então Eu vou fazer A última partida Porque Eu matei O Iron E eu estou Muito Top Bora lá Gente Eu que Que eu sou Neste Lindo Mata Hum Que que Será Que eu sou Galera Será Que eu sou Mudo lá Calma Nós Nós Vamos Prima Vem Trim Tchan 있죠 Vamos lá. Galera, eu esqueci que eu tava gravando, desculpa gente, mas é isso né, e eu tô aqui como murder, e eu tô com muito medo, eu vou ficar com a cara, não, não vou ficar com a cara. Gente, é muito desesperador, bora lá atacar uma faca, ah gente, eu não acredito que eu morri, gente, mas foi isso que eu vi de hoje, eu dei um rage que foi muito estranho, ok, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal e bye. Bye.